A Igreja celebra a memória de São Timóteo e São Tito e o Evangelho vem falar exatamente da missão dos apóstolos, daqueles que Jesus elegeu, escolheu e enviou para anunciar a sua palavra, ele mesmo aos corações. Não devem levar nada, devem chegar trazendo a paz, devem anunciar este tempo de libertação, este tempo de graça. Esse foi o testemunho dos apóstolos, esse é o testemunho que Jesus espera de todos nós batizados, na sua família, na sua relação conjugal, na educação dos filhos, na universidade, na escola, enfim, onde estamos, que possamos ser comprometidos com o Evangelho de Cristo, anunciando esta certeza da boa nova. Deus abençoe você.